O jogador de base do Manaus Futebol Clube, Marcos Cavalcante Ferreira, de 16 anos, morreu afogado em Rio Preto da Eva, interior do Amazonas. Ele impediu que dois primos de 8 e 9 anos de idade se afogassem no Rio Miriti após a canoa em que estavam ter virado. Depois de salvar as crianças, Marcos teria sentido cãibras e se afogou. O acidente foi no domingo, mas o corpo do jogador só foi encontrado hoje. E a polícia ainda procura por dois homens que invadiram uma panificadora no centro de Manaus. Foi no último sábado. Eles levaram cerca de 30 mil reais, que era o pagamento de 45 funcionários. As imagens das câmeras de segurança mostram os criminosos em ação, em assalto a uma panificadora no centro de Manaus. Um dos criminosos está armado e visivelmente nervoso. O outro está entre os clientes. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em uma motocicleta estacionada aqui na rua Floriano Peixoto. E logo em seguida, um deles já entrou nos escritórios aqui da panificadora. Eles renderam funcionários. Pelo menos sete foram feitos reféns. Eles também foram agredidos fisicamente pela dupla. Bateu no patrão, bateu nos outros funcionários, até os funcionários entregarm o dinheiro para ele. Foi quando ele desceu do escritório e saiu correndo, um outro que estava aqui embaixo esperando ele, também armado. As vítimas relataram que um dos criminosos usava o celular durante o assalto, o que sustenta a versão da polícia que os assaltantes tiveram informações privilegiadas de alguém que conhece a rotina do local. Eram só dois aqui dentro, mas tinha um terceiro também que estava ligando pelo telefone, que ele estava com o telefone na mão. A ação dos bandidos durou pouco mais de uma hora. Os dois criminosos levaram 35 mil reais, que eram destinados à folha de pagamento. A equipe da DRF já foi até o local do fato, solicitamos filmagens, não só do estabelecimento comercial que foi alvo desses infratores, como dos estabelecimentos próximos, no intuito de identificar os suspeitos. Dois policiais foram baleados durante o confronto com suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas na rodovia AM352, que liga Manaus a Novo Ayrão. Quatro pessoas foram presas. Foi em um sítio no município de Novo Ayrão. Durante a operação, a polícia civil flagranteou cinco homens, entre brasileiros e colombianos, com 400 quilos de cocaína. O confronto aconteceu no quilômetro 12 da rodovia que liga Manaus ao município de Novo Ayrão. Foi quando os dois brasileiros chegaram em uma embarcação com carregamento de drogas e trocaram tiros com a polícia. A embarcação pegou fogo. Quase toda a droga e armamento foram destruídos durante o incêndio. Nesse momento do tiroteio, a lancha dele veio a explodir, porque tinha granada, tinha bastante munição na lancha e gasolina também. Quatro suspeitos foram presos. Dois são colombianos. O quinto homem conseguiu fugir pela mata. Na ação, dois policiais ficaram feridos. O que nós conseguimos levantar no momento foi o armamento que estava sendo utilizado, um fuzil M16 de origem militar e um falso 7.62 usado pelas forças armadas. São calibres de guerra, calibres extremamente perigosos. Os suspeitos vão ser encaminhados à delegacia do município de Manacapuru. Agora a gente fala de esporte, porque começou hoje a venda presencial dos ingressos para o amistoso de vôlei entre Brasil e Holanda no próximo dia 20 aqui em Manaus. Olha, por enquanto a procura está tímida, mas a expectativa é de ginásio lotado. Essa academia num shopping da Zona Oeste é um dos pontos de venda dos ingressos. O outro local é a bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, no bairro da Alvorada. Aqui o movimento já começou, porém ainda é tímido. Mas o Jackson já garantiu 10 ingressos para ele e para a família. Rapaz, vai trazer a família todinha para assistir o jogo da seleção brasileira, né? Aproveitar que ele vem aqui em Manaus e prestigiar eles todos, né? Os ingressos são para cadeiras superiores e inferiores. As no alto estão a R$ 100, as mais próximas à quadra R$ 120. Quem quiser pagar meia, precisa doar um quilo de alimento não perecível. Mas caso você chegue à bilheteria de mãos abanando, é só falar com o seu jesuíno. Agora, além de água e refrigerante, ele também está vendendo açúcar para quem quiser pagar meia entrada. Tem umas balas que você está vendo aí, e o açúcar e o refrigerante de água. E a oportunidade é essa de nós ganharmos nossos pão de cada dia. O jogo Brasil e Holanda será realizado no próximo dia 20 de agosto, aqui na Arena Amadeu Teixeira. O amistoso será uma preparação para o Campeonato Mundial de Vôlei. Vai ser um jogaço, viu? O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.